Eu recebi uma carta que o meu amor partiu Ele saiu em segredo, nem de mim se despediu Eu saí desesperada, cheguei na beira do rio Meu amor já viajava embarcado no navio Me acenava um lenço branco e no azul das águas sumiu Meu amor levou saudade, paixão ficou para mim Sumiu no azul das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim Eu fiquei na solidão, naquele momento tirano No navio tinha uma bandeira com duas fitas voando Na cita estava escrito com um letreiro contando Você vai ficando triste, eu também me vou chorando Fiquei com esperança, qualquer dia estarei voltando Meu amor levou saudade, paixão ficou para mim Sumiu no azul das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim Fiquei com esperança, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim Fiquei com esperança, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim